É o Red Week da Cialuz de 16 a 30 de abril, o showroom todo com 50% de desconto. E chegou a hora da gente falar de decoração. Toda a parte de decoração, esses muranos lindos, essa é uma Nossa Senhora maravilhosa. Tem vasos e muranos, tem muito artigo de decoração, peças mais modernas, plantas permanentes lindas, esculturas. Lembranças para você dar aí para o seu amigo que curte um vinho. São muitos itens, todos com 50% de desconto, tudo pela metade do preço no Red Week da Cialuz. Móveis, decoração, iluminação, tudo pela metade do preço, do dia 16 ao dia 30 de abril, na Cialuz, na Avenida Presidente Vargas, 866. Móveis, decoração, tudo pela metade do preço, do dia 16 ao dia 30 de abril, na Cialuz, 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 na Cialuz. Tchau. Tchau.